E aí galera, beleza? Eu sou o treinador Morim e o vídeo de hoje é especialmente para iniciantes na academia. Você que está chegando agora, começando os seus treinamentos, primeiramente seja bem-vindo. Vou te mostrar 5 passos, vou lhe dar 5 dicas, 5 estratégias para você maximizar os seus resultados em um tempo bem menor. Ou seja, você conseguir ver diferença significativa, tanto na sua estética quanto na sua saúde, em um tempo mais curto. Está preparado? Então vem comigo. Então vamos lá galera, a primeira dica que eu preciso, que é a mais importante de todas, é que vocês aprendam a execução de cada movimento da forma correta. Como assim Morim? Chega na academia, fala com o seu instrutor, você precisa já de início aprender a executar corretamente todos os exercícios. Ou seja, você precisa sentir o músculo-alvo do movimento. Por exemplo, sabe aquele movimento de puxada, de remada que você faz assim, ou de puxada? Você sente as costas ou você sente o bíspis e o antebraço? Entendeu? Então por que eu falo que o mais importante é você primeiro, inicialmente, aprender a execução? Para você conseguir maximizar os seus resultados em um menor tempo. Porque você consegue dar uma ênfase maior no músculo-alvo. Então todos os exercícios, dê prioridade sempre na execução, na técnica de treinamento, para depois você adicionar uma carga. A carga, gente, ela é gradativa. Não adianta você chegar agora na academia, querer erguer 50 quilos achando que vai ter um resultado maior. Infelizmente, não é assim que funciona. Então, primeiro passo, aprenda a treinar. Tem uma diferença muito grande entre você puxar peso e contrair músculo. As pessoas que aprendem desde cedo, desde o início, do seu início na academia, a contrair músculo, elas têm um resultado muito mais rápido e muito melhor. Então, o primeiro passo que você tem que aprender, fala com o seu instrutor. Vou deixar aqui em cima. Vai ter vários vídeos de exercícios mostrando como que realiza de forma correta, como que não é para você fazer. Dá uma olhadinha nessa playlist depois, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Sempre que você tiver dúvidas, a academia, a internet, está sempre disponível para te auxiliar a executar de forma mais segura e eficiente possível. Beleza? Então, a primeira dica é aprenda a contrair músculo. Aprenda a executar todos os movimentos de forma correta para você conseguir ter resultados melhores. Por exemplo, um agachamento. Vamos supor que você está há um mês na academia e daí seu instrutor passou agachamento com barra e você faz isso aqui. Gente, não que seja uma execução incorreta, porém o trabalho muscular está sendo pouco efetivo, não tem tanta contração muscular. Então, coloque exercícios que você consiga dar uma amplitude boa, fazer um movimento correto, mais seguro possível, para conseguir ter mais resultados. Não adianta querer colocar carga e fazer movimentos parciais, sem amplitude, que vão diminuir seus resultados. Repetindo, primeiro passo, aprenda a executar todos os exercícios com técnica, com uma boa amplitude e com uma boa contração muscular. Beleza? A segunda dica é intensidade no treinamento. Você que está chegando agora, você precisa entender que musculação é contração muscular, correto? Só que, para quem busca resultados estéticos, precisa entender desde cedo que contração muscular vai ter dor. Então, musculação é para você sentir dor muscular, não tem como correr disso. Então, quanto maior a sua percepção de dor, quanto mais você resistir à dor, mais resultados você vai ter. Porque, maior vai ser o esforço, mais recrutamento de fibras musculares, consequentemente, as chances de você hipertrofiar é muito superior. Então, entenda logo de cara. Quanto mais dor você sentir muscular, quanto mais resistência, mais você aguentar essa dor, mais resultados você vai ter. Então, vamos supor que você está fazendo um exercício cadeira extensora. Aquele exercício que você senta e faz esse movimento aqui, empurrando a carga para cima. Muitas pessoas, inicialmente, quando começam a sentir uma dorzinha, uma queimação, desistem do exercício. Não desista. Continue, deixa queimar, deixa doer um pouquinho mais, que eu tenho certeza que seus resultados vão ser mais rápidos e mais satisfatórios. Então, a segunda dica é, aplique intensidade nos seus exercícios. Musculação é para contrair músculo e sentir dor. Quanto mais dor você sentir nos músculos, mais chances de hipertrofia você vai ter. Então, treine, venha para a academia para você sentir dor. Eu sempre costumo dizer assim, ó. A academia, os resultados estéticos, é a mesma coisa que a sua vida pessoal, sua vida profissional. Quanto mais você se esforçar, mais retorno você vai ter. Aqui dentro é a mesma coisa. Quanto mais você se dedicar a se esforçar no treinamento, mais resultados você vai ter. Beleza? Então, a segunda dica é, aplique intensidade nos seus treinamentos. Vamos para a terceira. E a próxima dica, ela é essencial. Treine o seu corpo com a mesma intensidade por completo. Como assim? Normalmente, mulheres treinam perna com uma boa intensidade, porém, elas não querem treinar braço com intensidade, achando que vão ficar masculinizadas. Com músculos muito aparentes, veias dilatadas mulheres. Isso é impossível acontecer, a não ser que você tome altas dosagens de testosterona. Um homem produz, em média, de 8 a 10 vezes mais testosterona que você e treina praticamente braço 5 vezes por semana e não consegue ficar com músculos muito aparentes. Como que uma mulher treinando 1, 2 vezes por semana membro superior vai conseguir ficar com muita musculatura? Entendeu? Não tem como. Testosterona é um dos principais percursores da hipertrofia muscular. Então, mulherada, treinem braço com uma boa intensidade, da mesma maneira que você treina perna. Quanto mais intensidade você aplicar nos treinos de superiores, maior a sua produção hormonal e você consegue hipertrofiar mais seu bumbum, seu quadríceps e sua posterior. E até mesmo seu abdômen, pela produção hormonal aumentada. Homens, treinem perna com intensidade. Vou deixar uma dica para vocês. Vocês sabiam que treinar membro inferior para homens com uma intensidade alta aumenta muitos níveis de testosterona e GH? Então, se você quer hipertrofiar mais seu bispo, seu peitoral, suas costas e quer aumentar sua testosterona de forma natural, coloca intensidade no treino de perna. Agacha com uma boa carga. Faça um leg press com uma boa carga. Treina a perna duas vezes por semana. Os seus músculos agradecem e eu garanto que a sua mulher também vai agradecer na sua casa. Então, coloque intensidade no treino de inferior. Mulheres, treinem tudo na mesma intensidade. Tanto perna quanto braço. Então, a terceira dica super importante. Treinem tudo por igual. Segmento por segmento, na mesma intensidade que você vai ter resultado. E agora vamos para a quarta dica que, na minha opinião, é uma das variáveis, é uma das dicas que diferencia quem vai ter mais resultados e quem vai ter menos resultados. Alimentação adequada. Nutrição. O que eu preciso que vocês entendam? O seu corpo é a mesma coisa que um carro. Ele precisa de pneu, ele precisa de combustível e precisa de um motor. Da mesma maneira que o seu corpo necessita de carboidrato, proteína e lipídio, para ele manter as suas funções vitais e suprir todo o gasto diário e o estímulo dado muscularmente. Certo? Então, o que acontece? O emagrecimento, ele tem que ser dado preferência na alimentação com déficit calórico e depois o treinamento físico. Beleza? A hipertrofia precisa dar prioridade ao exercício físico, musculação primeiramente e depois a alimentação. Então, se você busca o emagrecimento, a alimentação, ela tem que ser o fator principal. Dieta com déficit calórico, pesado na balancinha. Se possível, já procura um nutricionista de cara, que assim você já vai maximizar seus resultados. Não vai se frustrar achando que a academia não dá resultado e vai conseguir se satisfazer visualmente mais rápido. Beleza? Se você é uma pessoa caracterizada magra, não consegue ganhar peso, também se nutrir é a forma mais rápida de você aumentar o seu peso e sua condição muscular. Então, treina pesado, se alimenta bem e você vai conseguir resultados satisfatórios muito mais rápido. Beleza? Então, o quarto fator extremamente importante. A alimentação adequada se nutra. Beleza? Vamos para o quinto fator agora, que para mim é o que vale, é o que vai diferenciar campeão de perdedor. É o que vai fazer a diferença na sua vida. Vamos lá! E a quinta dica é constância. Como assim, Morim? Não é o melhor treino que você faz. Não é a melhor dieta, o melhor médico que você tem. É o quanto tempo você vai conseguir ficar treinando e se alimentando corretamente para conquistar resultados. Entendeu? Então, se você busca um emagrecimento, você demorou 10 anos para ganhar 20 quilos. Não é em duas, três semanas que você vai perder. Você tem um processo por trás disso. E se você não faz dieta com déficit calórico, esse processo vai ser muito mais demorado. Certo? Então, se alimente bem, treine bem durante vários meses, vários anos. O segredo da musculação é que é uma modalidade para a vida inteira. Muitas pessoas falam, ah, mas a musculação é ingrata. Você treina 10 anos, para e perde tudo. Tudo na vida é assim. Para de trabalhar. Você vai parar de ganhar dinheiro. Para de beber água. Você vai morrer de sede. Para de comer. Você vai morrer de fome. Então, ela não é que ela é ingrata. Ela só exige uma constância satisfatória. Então, você tem que ter na sua cabeça o seguinte. Você não vai conseguir conquistar resultados rápidos, principalmente se você não treina com intensidade e não se alimenta bem. Então, quanto tempo você vai fazer isso? Se você foi sedentário a vida inteira, vai treinar um, dois meses, não vai ter resultado e vai desistir. Você nunca vai conseguir o que você quer. Nunca vai melhorar a sua saúde. Nunca vai ter a estética desejada. Então, quanto de tempo você vai conseguir manter e fazer a mesma coisa? É aí que está a diferença. Então, você tem que treinar pelo menos 4 ou 5 dias por semana. Tem que se alimentar corretamente, bem, se nutrir pelo menos 6 vezes por semana. E o mais importante, mantenha isso durante vários meses, vários anos. Musculação é um estilo de vida. Musculação é um modo de se viver. Um modo saudável, de um modo que prolonga a sua vida. Musculação não é só músculo. Músculo é vida. Um exemplo básico, por que o idoso adoece tanto? Porque ele tem degradação de massa muscular, ele não tem músculo. Por que o idoso ativo consegue ter menos enfermidades, consegue ter mais vitalidade? Porque ele tem músculo para sustentar tudo isso. Entendeu? Então, entenda de cara. Isso aqui é uma modalidade para a sua vida inteira. Não é um mês, dois meses. Já percebeu que tem pessoas que treinam há 2, 3 anos e parece que o físico nunca muda? Porque são pessoas que não têm constância no treinamento intensivo. São pessoas que não têm constância na alimentação adequada. Elas não se nutrem adequadamente. Então, o físico nunca muda. Você quer ser uma pessoa que transforma o físico? Então, segue essas 5 dicas que eu deixei para você. Aprenda a treinar, fazer todos os exercícios. Aprenda a contrair músculo. Aplique intensidade nos seus treinamentos. Treine o seu corpo por completo. Se nutra bem. E o principal, faça isso durante vários meses, vários anos, que você vai ter diferença na sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Compartilhe para mais pessoas iniciantes aprenderem essas dicas. Quando eu comecei, eu queria muito que tivessem me falado isso que eu estou passando para vocês hoje. Mas nunca me falaram. Então, espero estar ajudando vocês de verdade. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.